É meus amigos, e se eu falar para vocês que recentemente vazou o mais novo jogo da franquia Metro, que vai ser o Metro Awakening. E aí, você está ansioso para esse jogo? Vamos amigos, eu vou contar tudo para vocês sobre o vazamento desse jogo. Bom, aparentemente o novo jogo que se trata da franquia Metro, é um jogo amigos, que será um game VR. E aí, isso acabou me desanimando um pouquinho, já que eu não gosto de jogar jogos VR e também eu não tenho óculos aí de realidade virtual. Então amigos, isso me deixou um pouquinho com o pé atrás com o novo Metro. E aparentemente vazou a lista completa aí dos jogos que serão revelados na State of Play, que vai acontecer ainda esse mês no dia 31. Então, temos aqui essa lista de jogos que vazou. E aqui marca que teremos um novo Metro a ser revelado no State of Play. E também temos aqui novos jogos que serão revelados. Bom, eu vou falar para vocês. Rise of Terroni, Death Strand 2, Final Fantasy VII, Sonic Generations e também amigos Silent Hill 2, que vai ser aí um remake do game. Temos também o jogo Judas e o remaster de On to Down. Mas o que é destaque na nossa lista aqui é um novo jogo da franquia Metro. E agora vamos falar aqui sobre esse modo aí em VR. Bom, aparentemente, teremos o modo VR no novo Metro. Espero eu de que esse modo VR não seja definitivo dessa franquia. Vamos amigos, como vocês sabem, os jogos em primeira pessoa FPS aí são bem atrativos. Então, trazer o modo aí em primeira pessoa com você no VR, será um pouco de decepção, já que muitas pessoas não tem aí o óculos de realidade virtual para poderem estar jogando. E eu acho que esse novo Metro também terá um modo casual e convencional em primeira pessoa, sem ser com o modo VR. E assim vai atrair muitos jogadores. Mas eu estou feliz aqui de que teremos o novo jogo dessa franquia. Então, meus amigos, vamos esperar aí até o dia 31, que vai ser o dia de que esse jogo vai acabar, aparentemente, sendo revelado aí na Stage of Play da PlayStation. Bom, meus amigos, eu sou o Inegável Gamer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, vai deixando aquele like e compartilha esse vídeo com o seu amigo. Bom, meus brother, falou, até o próximo vídeo e tchau!